A gasolina aqui que eu coloquei no pano para limpar aqui. Tem isso tudo aqui para limpar, um monte de ferro aqui, esses outros, aí está de jeito aí, igual está dessa cor aí, depois tem que pintar de verde. Isso aí. Enfim, o pano aqui que eu estou usando para tirar o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí